Olá, bom dia! Esta é a primeira edição do dia do CNN Mercado. Hoje é terça-feira de carnaval e a Bolsa Brasileira, a lojinha B3, segue fechada. O pregão só volta amanhã a partir das 13 horas no horário de Brasília. Lá fora, em Nova York, Wall Street voltou do feriado do dia do presidente com o pé esquerdo. Neste momento, todos os principais índices futuros em Wall Street operam com queda perto de 1%, como a gente vê na tela. Os investidores por lá seguem preocupados com a inflação que persiste e com os próximos passos do FED, o Banco Central dos Estados Unidos. Já tem banco prevendo que o BC norte-americano vai ter que subir o juro mais três vezes e que a taxa pode chegar a 5,5%, ou seja, uma alta de quase um ponto percentual adicional. Amanhã, o FED publica a ata da reunião mais recente e os investidores esperam esse texto para tentar pegar alguma dica do que vem pela frente. Até lá, o clima de cautela deve continuar. Ainda hoje, o investidor conhece o indicador que mostra a temperatura da economia norte-americana. É o PMI, que mede o volume de pedidos entre as empresas. Esse dado é de fevereiro. E para completar, a varejista Walmart divulga o balanço daqui a pouco, antes da abertura dos negócios. Agora a gente volta a falar do Brasil porque o Ministério da Agricultura confirmou que o Brasil tem um caso suspeito de vaca louca. O animal estaria na região sudeste do Pará. Esse caso já está em análise em laboratório. Esse tema pode ter implicações econômicas importantes. Em 2021, vamos lembrar, a China suspendeu as importações de carne brasileira por causa de dois casos. Na época, a decisão chinesa mexeu com o preço das ações dos frigoríficos brasileiros e fez, inclusive, cair o preço da rouba no Brasil. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao meio de 45 com todas as atualizações do mercado de hoje. E agora, o Live com a Elisavec. E agora, o Live com a Elisavec.